Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo ótimo? Graças a Deus com vocês, espero que vocês tenham tudo xuxu beleza? Eu sou a Emanuele do canal PMC da Umbanda, sou filha de uma já, tenho 14 anos e no vídeo de hoje eu vim passar pra vocês algumas dicas, receitas e proteções pro carnaval, tá? Lembrando que aqui nesse vídeo eu não só vou dar receitinhas de proteções pra vocês como eu também vou falar algumas coisas muito importantes que vocês não podem falar na quaresma. Hoje tá fazendo exatamente 7 dias que a gente iniciou a quaresma e é exatamente hoje que eu gosto de começar a fazer os meus rituais Por quê? É onde a energia já tá começando a ficar um pouquinho mais densa, né? Onde a energia já tá começando a ficar aflorada onde eles já estão se acostumando com o nosso ambiente. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a quaresma é um período muito forte de energias afloradas, de energias realmente que são um pouquinho mais densas. Então se você quiser entender mais um pouquinho o que é a quaresma, tem o vídeo anterior pra vocês aí. Primeira coisa que eu vou trazer pra vocês aqui que não pode deixar de fazer na quaresma, banho de descarrego. Por que banho de descarrego? Quando a gente tá na quaresma, como essas energias negativas elas são muito presentes no nosso dia a dia querendo ou não, acaba às vezes atentando e influenciando a gente. Por exemplo, brigas, discussões, raiva, ódio, inveja, esses sentimentos impuros na quaresma, acaba trazendo uma grande quantidade de energia negativa pra você. Ainda mais a gente que é médium, que já é com a sensibilidade aflorada ou até as pessoas que não são médiums. Elas acabam sugando, vamos dizer assim, sugando, né? Acaba absorvendo muita energia negativa. E isso acaba prejudicando não só no seu desempenho do dia a dia, na sua saúde física, espiritual, né? Quanto também nos seus caminhos. Às vezes, como eu sempre falo pra vocês, energia negativa pode ocasionar de estar fechando os caminhos, dificultando o progresso, dificultando a prosperidade. Então, o que a gente sempre fala, não pode deixar de faltar banho de descarrego nessa quaresma. Segunda-feira, sexta-feira que seja, faz um banho de sete em sete dias ou de quinze em quinze dias. Eu gosto sempre de fazer na sexta-feira o banho de Oxalá, que é o boldo. Eu coloco o boldo, aí misturo o manjericão, coloco algumas folhinhas de louro. Se você quiser, pode tomar de rosa branca também. Mas e o banho apropriado pra nossa quaresma? Pra quaresma, eu sempre aconselho pra vocês. Boldo e louro. Por que boldo e louro? O boldo, ele vai trazer o descarrego, a proteção, a energização. É ali toda a energia da espiritualidade, do banho, do descarrego. E o louro, ele vai trazer a prosperidade e a proteção. O louro é uma grande erva de proteção que a gente tem. Então você pode tomar boldo e louro, ou boldo e manjericão. Mas é legal você colocar algumas folhinhas de louro, porque louro em específico é uma erva de proteção, tá? Mas não que as outras não sejam. Se não tiver louro, não tem problema. Pode tomar só de banho de boldo, ou só banho de hortelã, ou só banho de manjericão. Mas lá no meu Instagram eu vou fazer alguns posts de banho pra vocês agora na quaresma, tá? Então corre que o link tá aqui na descrição do vídeo pra vocês clicarem. Me seguirem e já aproveitar com as dicas que eu vou postar de banho lá. Primeira receitinha que a gente vai fazer agora aqui na quaresma, a gente vai precisar de um pouquinho de água, né? Então aqui ó, aguinha tutorial aqui. Eu peguei um copo transparente que é pra demonstrar pra vocês o que a gente vai precisar. Então vocês vão precisar de um pires, né? De um pirex, pires, sei lá como é que o povo fala. De um recipiente grandezinho assim. Então além da nossa água aqui no nosso recipiente, o que a gente vai precisar? Carvão. Qual que é a função do nosso carvão aqui nessa nossa simpatia, nessa proteção? O carvão, como vocês sabem, ele é um grande neutralizador de energia. Ele traz pra gente o equilíbrio, ele traz pra gente a energização, ele puxa a quesila, puxa a energia negativa. Então o carvão é muito importante pra gente, na nossa simpatia, no nosso ritual, na nossa proteção. Que ele vai servir como a proteção, o equilíbrio de energia. Ele vai puxar também a energia negativa que vier na sua casa, que vier com energia. Ou só energia, ou até algum espírito ele já vai ajudar, dar uma barradinha nessa energia, tá? No nosso terreiro, quando a gente fala que as mulheres estão de bagé, se eu não me engano, acho que é de bagé. Quando estão misturados, a gente usa um pedacinho de carvão, que o pedacinho de carvão ele quebra a quesila. Muitos terreiros não fazem isso, mas o nosso já é doutrina. Sempre quando tá nesses dias, em dias de gira, não tem problema nenhum trabalhar. Mas sempre coloca um pedacinho de carvão na roupa que é pra quebrar a quesila, quebrar as energias negativas quando o corpo tá aberto, né? Além do carvão e do copo de água, a gente também vai precisar do nosso poderosíssimo, que não podia faltar o nosso ovo, né? O ovo, como vocês sabem, é um grande, grande fundamento de quebra de demanda também. O ovo, ele traz uma energia muito grande, muito significante de quebra de energia, tá? Ele traz essa energia, esse elemento de puxar as energias negativas com ele. Então, quando a gente que vai saber que tá na hora de trocar a simpatia, ou que passou alguma energia negativa e o ovo puxou. Quando o ovo rachar, o ovo vai quebrar no meio da água, vai quebrar no pote e você vai perceber que passou alguma energia negativa por ali. Então, como é que a gente deve fazer? Acende uma velinha branca na sua casa, com firmeza, que eu sempre falei pra vocês, vela branca, ou seja, qualquer outra cor. Sem firmeza, acendendo sem firmeza, pode também puxar muita energia negativa. Então, acende uma velinha branca com firmeza, firma seu anjo da guarda. Se não quiser firmar em cima da mesa na hora que você estiver fazendo a simpatia, firma a vela pra cima de guarda na hora que você estiver fazendo. Então, você vai pegar o seu recipiente com água, vai mergulhar o seu carvão pedindo que esse carvão esteja na proteção da sua casa. Que ele sempre esteja em energia, em consagração com a sua casa. Permitindo que somente energias positivas entrem. Nenhuma energia negativa, nenhuma quiumba, nenhuma alma perdida, nenhuma alma zombeteira possa entrar dentro da sua casa. Então, afunda o carvão na água, que o meu carvão ainda é bem grandão, que o meu recipiente é pequeno. E aí você vai pegar o ovo e vai mergulhar o ovo também dentro da água. Só que o meu carvão é muito espaçoso e ele não quer dar o lugar pro ovo. Então, não precisa ser um pedação assim, tá gente? Aqui eu sou exagerada mesmo. Pode pegar um pedacinho menor. Vai ficar os dois aqui na água, tá vendo? Vai ficar essa proteçãozinha, vocês vão colocar na porta de entrada de vocês. Na porta de entrada da casa, tem a porta de entrada da casa, você vai colocar atrás da porta. Pode ser no cantinho, do lado, que lado? Direito ou esquerdo? Eu sempre coloco do lado esquerdo da porta e na parte de trás, tá? Então, a porta tá fechada, você vai colocar na parte de trás de quem entra. Entrou pra dentro de casa, fecha a porta, coloca a proteçãozinha do lado esquerdo e pode abrir a porta normal. Se quiser cobrir, pode cobrir com paninho branco. A pessoa, tipo, um parente vai entrar e vai falar, o que que é isso? Então, pode cobrir com paninho branco, tá? Então, coloca atrás da porta essa proteçãozinha aqui. Que na hora que vocês perceberem que o ovo vai quebrar, o ovo rachar, significa que passou alguma energia. E vocês podem trocar e renovar essa simpatia, tá? Outro aqui que eu não vou mostrar pra vocês porque não tem como. Eu teria que sair aqui do meu cantinho, mas eu já falei pra vocês aqui várias vezes no canal e vou postar lá no Instagram também. Vocês vão pegar sete dentinhos de alho. Sete dentinhos de alho. Vai massacrar tudo bem, massacradinho. Vai amassar o alho. E vai colocar uma colher de açúcar. Misturou tudo bonitinho. Sete alhos massacradinhos. E uma colherzinha de açúcar. Misturou. Na porta de entrada também você vai colocar aquela misturinha no chão, tá? Coloca no chão da porta de entrada e pode colocar um tapete por cima. Ali, o dente de alho, como a gente sabe, ele também é um poderoso elemento pra quebrar energia negativa. Então, ali, qualquer que uma energia, qualquer espírito que passar ali com energia pesada, já vai bater ali e também já vai fazer o seu papel. Ou, principalmente, pessoas com o pensamento negativo, com o pensamento de inveja, com o pensamento negativo que seja, já vai bater ali também. É uma proteção muito boa também, tá? Coisa que não pode faltar na quaresma. Deixar a sua casa limpa. Límpida. Minha nariz tá vermelha, que eu tô com alergia, tá, gente? Deixa a casa limpa, por favor. Em questão de organização também ajuda muito a organização de dentro de casa, porque a desorganização chama espírito ruim, chama energia negativa, acumula energia e é perigoso até parar as coisas de andar. Então, deixa a sua casa organizadinha. E também limpa em questão de ir energeticamente. Sempre faça a limpeza que eu ensinei aqui pra vocês no canal. Água com amoníaco, água com amônia ou água com sal. Sempre lava a casa de vocês com esses tipos de alimento energético. Ou até um banho, uma água com ervas e passa dentro de casa. Coloca, se não pode fazer defumação, coloca um incenso, tá? Eu vou trazer pra vocês aqui defumação que a gente pode fazer na quaresma. Mas sempre deixem a energia de vocês, a casa de vocês com a energia equilibrada. Tanto a limpeza quanto a organização, quanto energeticamente. Então, deixa o incensinho ou deixa a defumação. Não esquece de fazer a limpeza. Deixa as proteções em dia. Mas por que tudo isso? Pensamento, boca, atitude, qualquer tipo de coisa negativa acaba chamando e atraindo energia negativa, tá? Então, agora nessa quaresma, evitar xingamento, evitar briga, evitar muito bebida alcoólica, excesso de bebida alcoólica, porque isso vai chamar, tá? Evitar também palavrões muito fortes, palavrões de baixa, meu Deus do céu, de baixa energia, né? Aqueles palavrões bem pesados que a gente não pode falar. Não sei se vocês já viram o texto, as 10 palavras que a gente não pode falar dentro de casa, que é palavra muito pesada. Então, palavra muito pesada também, fora de cogitação. Pensamentos de inveja, rancor, ódio, qualquer pensamento negativo também evitar, porque traz muita energia negativa, tá, gente? Ah, mas fulano veio aqui e trouxe energia negativa. Tudo bem, fulano pode até deixar energia negativa. Mas tenho certeza que muitas vezes também a maioria da energia negativa de dentro da sua casa é do próprio pensamento de todo mundo. Pensamento, atitude, briga, palavrão, xingamento, sentimento impuro, traz muita energia negativa. Então, não se esqueçam nessa quaresma de cuidar muito da boca, dos pensamentos, dos olhos, né? Não deixar que esses olhos aqui tenham inveja, porque inveja é uma energia muito pesada. E não esqueçam de deixar a proteçãozinha de vocês no dia que eu ensinei aqui, a casa limpinha, a vela doce de guarda acesa e o banho de descarrego de vocês, tá? É muito importante que agora nesses 40 dias a gente tenha esse cuidado com a nossa energia pra não acabar desequilibrando tanto a mediunidade quanto os caminhos abertos que a gente tem, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham entendido. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram pra ficar sabendo dos banhos. Dá um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e mandar pro grupo do terreiro aí pra todo mundo ficar ciente sobre as proteções que a gente deve fazer agora na quaresma, tá bom? Então, um beijo, fique na paz do exame e até o próximo vídeo. Axé!